Olha como eles são inteligentes e estão tomando água, ainda bem que existe essa torneira aqui, né, que é para matar a sede dos animais, gente, olha só, aqui além de ter esse fogo sol, maravilhoso, lindo, e a gente ainda tem a presença desses animais, dos gatos, dessa criação de Deus, vamos respeitar, porque eles são criaturinha, são anjos, eles curam, eles são vida, tá, eles são maravilhosos. Vamos respeitar os nossos animais, vamos alimentar, não vamos deixar eles sofrerem, vamos cuidar, né. Você aí, que maltrata os animais, eu espero que a vida faça com você, dê o tratamento a você, do jeito que você dá para os animais, tá, aquele tratamento que você faz os animais que você quer sofrer, os nossos cachorros, tá, os nossos gatos, que você joga pedra, que você mata, eu espero que a vida faça com você, do jeito que você faz com os animais, do jeito que você trata os animais, eu quero que a vida trate você. Olha, a lei do retorno existe, tá, e você, cuidador dos animais, vocês que cuidam dos animais, que Deus abençoe vocês, tá, hoje, amanhã e sempre, que dê muita saúde, muita paz, sabe, muito dinheiro que você possa comprar ração para matar a fome desses animais, que é criação de Deus, gente, eles são vida, eles curam, eles tiram você da depressão, vamos ajudar os nossos animais, vamos dar comida, vamos dar água, o ser humano, ele escolhe o que ele quer ser, o ser humano, ele escolhe ser bandido, ele escolhe ser mendigo, ele escolhe ser drogado, o animal não, o animal, ele adota você, não é você que adota o animal, o animal ele adota, o animal, ele é fiel, o animal, ele ama, o animal nunca vai trair você, o animal nunca vai ferir você, e você, que fala assim, ai, aquele cachorro me mordeu, ele tá com fome, ali é uma forma dele se defender, porque ele já sofreu tanto na vida, que ele pensa que você é uma ameaça, então dá comida, se você der comida, se você matar a sede dele, nunca ele vai fazer o mal para você, porque eu cuido dos animais de rua, eu ando com ração, eu ando com água, e eles estão ali, tudo morrendo de fome, mas eu chego, dou comida a eles, se cada um fizer um pouquinho, vai acabar a fome dos nossos animais, animal é vida, vem, cuida dos animais, que Deus abençoe vocês, porque eu já sou abençoada por Deus e pelos animais, que são os anjos que Deus colocou na terra, tá? Pra gente amar e respeitar, beijo, olha gente, que coisa linda, abençoada, ó, eles tomando água, aqui é jacaré, gente, aqui, os moradores daqui, respeita os animais, faça como eles, respeita também, tá? Cuida, dá amor, dá carinho, dá ração, não precisa ter muito, e Maria aqui, o jacaré, ela é um anjo, ela cuida dos animais, ela mata fome deles, ela cuida deles, então vocês, que vêm aqui em jacaré, faz um pix pra Maria, tá? De cinco, dez, quanto você puder dar, ajuda a Maria a cuidar dos animais, você só precisa fazer pouco, não precisa fazer muito, cada um que frequentar esse lugar, que ajudar a Maria, Maria dos Gatos, quando vocês entrarem aqui, na entrada de jacaré, você só vai perguntar, quem é Maria dos Gatos? Todo mundo vai falar ali, então você vem, faz um pix pra ela, tá? De qualquer dinheiro, vai ser bem-vindo pra ela, porque um pouquinho vai se tornar uma coisa grande, se todo mundo vai ajudar. Então é isso, meu povo, beijo, que Deus abençoe vocês. Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha, vem comigo, vem!